Fala galerinha do canal Gold Pot, muito bom dia, nós estamos aqui para gravar mais uma prova de pagamento desse investimento, dessa mineradora de TRX que já nos devolveu 300% de rentabilidade, surreal né? Para você que está assistindo no short, o vídeo completo vai estar no canal Gold Pot, vamos gravar aqui a prova de pagamento Vamos clicar aqui em fechar esse banner, ok? Vamos aqui em retirada, vamos lá, nós temos aqui um saldo de 40 TRX Galerinha, o site já entregou 300% de lucro, rentabilidade 10% ao dia, surreal Vou digitar aqui minha senha, vai estar borrado e vamos clicar aqui em retirada, olha aí 40 TRX, ele aparece como pendente, tá? Quando ele chegar na carteira aqui do Sr. Gold Pot Deixa eu atualizar aqui minha carteira ao vivo, juntinho com vocês Olha aí, há 9 segundos, já chegou na minha carteira aqui galera Há 13 segundos, 40 TRX recebidos Dessa mineradora com rendimento de 10% ao dia e pagamento instantâneo Link de cadastro para você ganhar rendimentos de 10% ao dia Está na descrição do vídeo Pegou o Sr. Gold Pot, vamos ganhar dinheiro, mudar de vida e ser feliz, pessoal Tchau 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 Tchau